E aí, chat, quem brotou? Vocês conhecem o homem? Vocês conhecem o homem? Quem brotou? Quem brotou? Quem brotou? Quem brotou? Tá perdendo a sinuca aqui com nós! Quem brotou pra perder a sinuca aqui com nós! Tá, tá tendo uma baleira essa bó aqui! Sai do meio! Sai do meio! Não, gente tá arrombando! Você jogou já! Sai do meio, porra! Pera aí, mano! Tá! Calma! E aí, mamão! Ó! Ó! Você é louco que eu senti um bagulho! É! É! Que piado que você quer uma pomba desse tal, mas você faz o bagulho desse! Que piado que até sem graça! Você é louco! Tá brigando? Nossa!